E aí galera, beleza? Diego Lanara trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou falar pra vocês, se não o maior Um dos maiores projetos da Web3 relacionado a futebol De uma empresa que já vende lá de trás desde 2000 e algumas quebradinhas aí Trazendo conteúdo de futebol na Web2 Tem milhões de downloads já E agora eles entraram na Web3 Eles entraram na Web3, estão trazendo muito conteúdo E o projeto que eu vou trazer pra vocês hoje é da RealFair, beleza? Então, se você acompanha futebol aí, mano Você já deve ter visto falar sobre essa empresa em algum momento Se você não conhece, mano, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade do mundo da Web3 Vou trazer muito conteúdo pra vocês, estou trazendo muito conteúdo pra vocês Então eu conto aí com a presença de vocês aqui no canal, beleza? Então vem comigo que eu vou vir aqui pra tela principal E tem muita coisa pra trazer pra vocês aqui relacionada a esse projeto Vamos lá, esse projeto aqui já te permite alugar com diversas redes sociais diferentes Também tem aqui Metamask e outros wallets, beleza? Eu tô logado com a minha Metamask, vocês podem ver que eu tô logado aqui Inclusive eu tenho alguns packs pra abrir com vocês Vamos ver se a gente vai ter sorte, beleza? E aqui tá aqui, ó, você pode criar sua conta Vamos dar uma olhada aqui pelo site O beta aberto de pré-temporada da Fair Battle Arena está ao vivo Galera, primeira coisa, só pra falar pra vocês, pra vocês entenderem Eu não tô aqui pra vender pacotinho pra vocês Nem nada disso, até porque Eu queria achar aqui pra trazer pra vocês Só que não tá aqui, mano Já esgotou os pacotes da sexta pré-venda que já rolou Já rolou o sexto drop e já vendeu tudo Eu tô aqui pra apresentar esse projeto pra vocês É um vídeo de parceria Claro que eu não vou mentir pra vocês Mas vocês sabem aqui no canal, vocês me conhecem Eu não trago qualquer tipo de parceria aqui E rapaziada, quando eu olhei o projeto, eu olhei a dimensão Eu olhei quem tá por trás do projeto Eu falei, irmão, eu tenho que trazer isso pra vocês Eu aceitei trazer E olha só, rapaziada Um dos embaixadores, o cara da parada É o Bruno Fernandes, tá? Ele é o primeiro embaixador global oficial Quem é Bruno Fernandes? Jogador do Monster United Jogador, né, titular da seleção de Portugal E outra coisa Se vocês não estão ligados, tá? As empresas que estão por trás desse projeto aqui São as... Mano, olha só, rapaziada Só pra você entender A Gate.io, a ConStory A Liga Portuguesa, tá? Olha só Blockchain Game Alliance OBSC News Mano, ó Federação Portuguesa de Futebol O time, né, Torino Um dos times mais renomados da Itália Se eu não me engano, é do Torino, é da Itália Porque esse time aqui é um time, cara, centenário Tá? Então quem conhece um pouquinho de futebol aí Tá ligado no que eu tô falando E, rapaziada Esse projeto tá chegando aí, mano Com tudo, beleza? Aqui a gente consegue ver algumas informações, ó Complete os Dropbooks e ganhe recompensa, né? Tem, rapaziada Como se fosse uns álbuns pra você completar E existe um mercado enorme Esse aqui é o mercado Momentos de negociação O que que é isso, rapaziada? Basicamente Você vai estar comprando Momentos Gols Lances Históricos E você vai ser o dono Desse momento Como assim? Rapaziada Você vai clicar aqui Vamos lá Esse do Messi aqui Tá custando uma nota preta Olha lá 1.800 dólares Então é esse gol aqui, ó Quem conta com o Lionel Messi Corre o risco de estar sempre mais perto da vitória Na goleada por 4 a 0 Sobre o Athletic Clube O UFC Barcelona conquistou o único troféu De uma temporada Que ficou acolhendo as expectativas Em 67 minutos O craque argentino Disparou com a bola Sob o controle do meio de campo E combinou com o Frank De Jong Para finalmente inscrever seu nome Na lista de artilheiros Ele ainda estava acima dos mortais comuns E o final da temporada Trouxe o esperado Bolon d'Or Número 7 Rapaziada Como eu estou falando para vocês Rapaziada Essa NFT aqui é uma NFT Que você vai poder adquirir E esse momento vai ser de sua propriedade E tem uma empresa de advocacia Renomada na Europa Que está por trás de todos os direitos Todos os direitos foram comprados Das maneiras mais legítimas Então você vai ser detentor Desse momento histórico E é claro Você está olhando isso aqui Aqui você está pensando assim Tá Diego Beleza Mas está aí Beleza Mas será que estão vendendo? Será que estão comprando? Rapaziada Tem um histórico de vendas Quem conhece o Mifor sabe disso E aqui você consegue ver o histórico Então tem essas transações Então tem essas transações aqui Que são as transações Pelo que parece Está por ordem Do maior valor vendido E aqui tem várias outras 2.732 abas De negociações A gente pode botar A gente pode botar aqui Para a última A gente vai ver Os valores que foram vendidos De outros momentos Existem do Ruiz Vários jogadores aqui Então que tem alguns momentos Inclusive Como eu mostrei para vocês Quanto maior é o nível do jogador Mais caro é esse momento Ah Diego Mas o Cristiano Ronaldo É maior que o Bruno Fernandes Sim Porém Essa do Bruno Fernandes Ela é única Só existe uma NFT dessa Por isso Esse valor aqui É absurdo Beleza Então rapaziada Esse aqui são os momentos E além disso Existem os jogos Cara Existe aqui O Arena de Batalha Jogue com o jogo de estratégia Web3 E tem a Liga Fantasy Como eu falei para vocês Quando você entra para essa aqui Para você poder jogar Já mostra para você poder estar Jogando em Windows e Mac Beleza Porém Entretanto Em breve Eles vão estar lançando Para Google Play E Apple Store E aqui você pode fazer Todo o seu cadastro Aqui direitinho Beleza E aqui eles mostram para a gente O Battler Arena Onde você pode usar Seus momentos Como ativos do jogo Criar decks E batalhar Contra outros jogadores Prepare-se para ganhar Recompensas incríveis E se tornar O melhor campeão Como eu falei para vocês Né rapaziada Cada uma Das NFTs Que tem aqui Dentro do mercado Você vai reparar Que ela tem Aqui a sua Raridade Né ó Olha só Quem joga aí Outros jogos da Web3 Sabe sobre isso Tem o lendário Tem o especial Tem aqui O épico Tem o comum Entre vários outros Beleza E aqui eu vou botar Para vocês Um pouquinho do trailer Para vocês verem Como que vai funcionar Tá Cada NFT Ela tem as suas próprias Estatísticas E eles já estão Liberados Free to play Para você estar jogando Também Olha só Aqui eles mostram Para a gente Um pouco do trailer Olha só Aqui ó São as estatísticas De cada Né Momento Olha só Ponto de ataque Ponto de defesa Né Vamos dar o play Que você vai Posicionar ali Tá E as suas NFTs Elas vão combater Diretamente Com as NFTs Né Do seu rival Sobrando ali Né O vitorioso No fim Beleza E as recompensas Aqui ó Se eu voltar Aqui um pouco Aqui ó Você vai ver Que as recompensas São XP E também tokens Que esse token Ele é necessário Para tudo Inclusive Eles fazem a queima Grande queima Desse token E esse token É necessário Para você Comprar tudo Dentro do projeto Beleza Tudo que você vai Comprar NFTs Os momentos Tudo que você vai Comprar Você precisa Do token E como eu estava Falando para vocês O token Enrola bastante Queima E você vai precisar Dele Para poder Entrar dentro Do jogo E comprar As NFTs E como você Vai fazer isso Olha só Se você vier Tanto aqui Na Coin Geico Quanto aqui Dentro da Coin Market Cap Você vai ver Aqui Aonde está Disponível O token Beleza Inclusive Você vai ver O valor Você vai ver Tudo como Está funcionando Tá bom Olha só Você já consegue Aqui Dentro da Pancake Swap Da Gate O Da P2B E também Da CoinStory Eu recomendo Mais a Gate O e a Pancake Swap Porque são Dessa lista As mais conhecidas As mais conhecidas A Gate Principalmente Beleza Então rapaziada A gente já falou Sobre o token Sobre a segurança Dos seus direitos Sobre as redes sociais Porque rapaziada As redes sociais Você vai ficar Dentro de tudo Inclusive Todos os eventos De novidades Tudo que o projeto For trazendo Para a gente De novo Eles anunciam aqui Eu particularmente Também adoro O Twitter Porque o Twitter Já é ali Em tempo real Notificou Já vai aqui Olha Mas também Tem o médium O Discord E outras redes sociais Beleza Então Voltando aqui Para o site Você vai ver Aqui As batalhas Jogue contra Inteligência Artificial No PVE Ou contra outros Jogadores No PVP A gente está falando Sobre esse modo De jogo Que a gente estava Assistindo Aqui Que é o modo Onde você vai Usar os seus momentos Para batalhar E existe Um ranking Também Onde esse ranking Vai ser premiado Então vale a pena A gente ficar Ali Ligado Em todas As formas De adquirir Alguma coisa Dentro do jogo Recomendado Para jogadores Iniciantes Jogadores Intermediários Jogadores Experientes Arenas De alto nível Com o quanto Melhor Você é Jogando Armando O seu time Maior Você vai Subir O seu ranking Como eu falei Para vocês É um projeto Que já vem De muito tempo Tá bom Aqui eles Estão mostrando Para a gente Agora O nosso Sistema De bilhete Use Diferentes Tiquetes Para as Múltiplas Arenas Beleza Aqui Como você Ganhar Xper Multiplicando E ganhar Também Token Como eu falei Para vocês Também tem As estatísticas Dos jogadores As estatísticas Dos momentos Olha só Resistência Dano de defesa Ofensivo Demage Dono de ataque E danos E danos Ao goleiro Cada personagem Cada NFT Tem uma estatística Diferente Quanto maior A raridade A gente Já imagina Que a estatística Seja maior Aqui A habilidade De jogador Inspiro Eu Capitão Inspire Tem várias Aqui Para você Botar E está Analisando Isso aqui É um jogo De estratégia Rapaziada Tem que Queimar A cuca É só Botar Aqui No automático Que rolar Não Porque Não é Assim Que vai Funcionar Tá Jogando O jogo Aqui Eles mostram Para a gente Todo o passo A passo Do game Beleza Até Inclusive Eu recomendo Vocês entrarem No discord Para você Também Ficar por dentro De tudo E caso Você tenha Alguma dúvida Tirar a dúvida Lá Com os desenvolvedores Do projeto Que são portugueses E é de fácil Comunicação Também Lá tem Os moderadores Portugueses Que eu conheci Lá Galera É muito Gente boa E também Tem as ligas De fantasia Ligas de futebol Fantasia São o principal Negócio Do real Fair Desde 2015 E você Pode jogar Nos modos Shower Cap E Deft No iOS Google Play E na web Dentro do aplicativo Real Fair Você pode competir Em várias competições Incluindo as 5 principais Ligas europeias De futebol Para ganhar Fair E momentos Como prêmios Na sorte Beleza Eu vou fazer A abertura Agora De alguns Momentos De alguns Carriages Que eu tenho Aqui Eu estou no meu perfil Aqui Meu Diagola Tem aqui Os meus Drops E eu vou abrir Todos os meus Drops Aqui com vocês Ver se a gente vai ter Alguma sorte Beleza Eu vou começar Pelos básicos Né rapaziada Vou abrir Todos os packs Aqui ó Três básicos Vai pedir Para eu assinar Aqui Vambora 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 Ver se a gente Dá uma sorte Rapaziada Já deixa O likezão Aí E comenta Se você acha Que vai vir Alguma coisa de bom Para mim Ou não Rapaziada Opa Está abrindo Meu Drop Hum Vamos lá Vamos lá Revelar Comum Beleza Nelson Semedo Show Oliver Torres Meu pack era comum Então eu imagino Que só vai vir comum Né Peguei repetido Seis de abril Seis de abril Beleza Já posso botar Para vender Do Pepe Sou muito fã do Pepe Show de bola Show de bola Vamos lá Vamos lá Tem mais alguns packs Para a gente abrir Né rapaziada Ó A gente já abriu Alguns packs Aqui Beleza Ganhamos agora Esses aqui Né Esses Esses momentos Aqui A gente vai abrir Agora Mais alguns momentos Beleza Vamos abrir Esse raro aqui Do Drop 6 Vambora Abre todos os packs A gente tem 4 Né mano Vamos lá Pagar o gás Tem que pagar o gás Né mano Tem que pagar o gás Sempre Gás da rede Bora guardar Vambora Eu entendo Vambora Cadê Papai Me dê Boa Ó Especial Nice Especial É bom Especial É bom Boa Boa Esse pack Uuuuui Épico pai Gostei Gostei Boa Mais um especial Então são 3 especiais E um épico Tem mais aqui embaixo Especial Ah porque abriu todos os packs raros Que eu tinha de uma vez só Mais um épico Boa Beleza Beleza Top Ponto Bastante especial aqui Ó já dá pra gente competir Rapaziada Dá pra gente bater um PVPzinho Legal Demais Aqui Tem mais alguns packs pra gente abrir aqui Tem mais packzinho raro Tem mais básicos Eu vou abrir esse 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 raro aqui mano Vou abrir mais esses packzinho raro aqui Ver se vai dar bom Caraca Podia vir um brabo pra nós né mano Podia vir um brabo pra nós Michel Futebol de areia Beleza Nico James Show de bola Terminar de abrir tudo né rapaziada Vamos terminar de abrir tudo aqui Vamos abrir aqui Drop 5 Drop 3 All packs Todos os packs de uma vez Let's que bora Abrindo aqui ó Seis Seis Envelopes Site bem estruturado também né rapaziada Outra coisa né Eu acho que todos esses aqui Não tem chance de vir melhor Porque os Opa Veio especial Caramba É o pack comum mano Show o nice Pô não tem chance de vir nada não Veio um especial no pack comum Que isso pai Peguei um do Neymar mano Do Neymar é nice Neymar no Barça Vou até ver aquele dele do Neymar ali Que a gente acabou de ganhar aqui agora Ó Desportivo Alaves E Barcelona O gol do Ney Ó Pô da hora mano Maneiro Tem o nome do Neymar Tem o Neymar e do Pepe Que são dois que eu conheço ali Que são né Tipo brasileiros Sei que a gente já conhece E é isso rapaziada Se qualquer novidade Relacionada a esse super projeto Eu vou estar trazendo pra vocês Todos os links necessários pra vocês Vão estar na descrição Eu espero que vocês acompanhem comigo esse projeto aí Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu é nóis